Algo passado de 8, 8 horas e 4 horas, nós tivemos um incidente de implanta, que a conduzir, que nós temos uma situação de blackout, é assim que a primeira informação que nós recebemos da nossa organização naturalmente está, que nós está a evaluar, nós está a investigar e que nós terá um plano de recuperação, isso é bem de imediato, é assim que o IAPA não é bom, a nossa indicação cabe que nós temos um problema, supostamente, se nós temos que investigar mais em profundidade com o nosso sistema de controle, isso é uma situação que a verdade tem um switchamento de um sistema para outro, o que nós temos um controle local para o controle sistema, e nós temos um problema com a conduzir com a nossa perda de unidade, e nós temos uma capacidade que ela põe nós em uma situação de blackout. A maneira mais rápida, nós temos que nos personagens começarem a fazer um plano para a recuperação, nossa indicação cabe que nós temos que 10 horas começarem a suministrar energia na comunidade, e nós temos que tomar um lugar conforme o plano, pois nós temos que gradualmente tomar um lugar, nós temos que ter um bom contato com todos os stakeholders, desde a nossa parte e nos comunicações em contato com a mídia, nós temos que ter um contato com nossos bestiores, com nossos ministros, com nossos diretores, com nossos colegas de Utilities e de Elmar, e também com os presentes comissários, pois nós temos que manter a natureza, é bom informar, e uma coisa que nós temos indicação que a conduzir e o blackout, nós temos que compartilhar, com cautela, que nós temos que fazer uma investigação mais profunda, que está fazendo com oito minutos passados de Jesus, nós temos que ter um bom contato com a nossa comunidade, pois nós, uma vez que nós temos um incidente assim, é importante para, conjuntamente com os colegas de Elmar, depois, o personal de Web e Elmar, então, assim, tudo por tudo, para recobrar o mais pronto que possível, é assim, com a maneira de nos comunicar anteriormente, com as companhias passadas de uma transição, por certo, já vemos último ano, nós abaixamos a central de vapor, depois de mais de 60 anos, nós saqueamos de serviço, para, assim, nos transicionar, em um período de motor 100%. Conheci que aqui nós temos um motor, por um motivo que está mais eficiente, muito mais eficiente com o sistema bio, sem embargo, o PIB já saque também com setbacks, também com incidentes, de última luna, que na verdade, nós temos uma quantidade de blackouts, que nós, a gente vai comunicar com o nosso correio de risco, cada vez que nós temos um incidente de maneira de saque, nós saque a falta não, fora de todo um projeto grande, o RICEP4, então, um projeto de 100 megawatts, pois, esse aí está onde nós estamos a pôr nosso esforço para correr e unir, de forma como nós saque a falta não, pois, esse aí, nós estamos a continuar com esse aí, naturalmente, depois de um incidente de maneira de sabra, depois de tanto incidente não, nós, cada vez, estamos a ter uma medida para percurar, e não te repetir, e, ao mesmo tempo, nós estamos a ter uma contagem com o nosso stakeholder, no caso de que nós é o suplier de motor, ou o arcila, que nós indicamos o que está acontecendo, naturalmente, nós estamos a comunicação continuamente, por motivos do projeto, mas, em vista do último incidente, nós estamos a ter um contato, e nós estamos a ter um contato que é um nível mais alto, e com a work, que não nos está originando também, para poner atenção no projeto, e para ajudar nós no processo difícil que não.